Meus amores, que felicidade! Ó, estamos aqui do jeitinho que vocês gostam, tá? Com um convidado lindíssimo. Eu acho que é o empresário mais jovem do Rio de Janeiro. Um dos mais bem-sucedidos também. Hoje o bate-papo vai ser muito legal. Ele é carioca, tem 23 anos. Ele é conselheiro da Beijo Flor, que é a escola de samba mais rica do Carnaval Carioca. Não adianta ele dizer que não, porque é, entendeu? Com carnavais assim, nossa, de tirar o chapéu. E ele também é metido em outros negócios. Ele é sócio-fundador do nosso camarote, que é o camarote mais badalado também dessa época aí, né? Junto com o Carol Sampaio. E também em vários outros negócios que nós vamos falar aqui durante a nossa conversa com vocês. Gabriel Davi. Muito obrigado aí por me receber. Obrigado, eu faço aqui assim. Obrigado por me receber. Super importante, acho que pro carnaval a gente ter esse espaço pra debater, pra conversar. Eu acho que isso é muito bom pra cultura do nosso país. Gabriel, você sabe que me chama a atenção que você é conselheiro da Beijo Flor, não sei por que não diz logo que é presidente da Beijo Flor, entendeu? Vem de uma família, você com 23 anos, acho que essa hora, nesse calor, né, João, onde que eu estaria? Qualquer lugar, menos trabalhando. Então isso é maravilhoso demais, isso eu tenho total admiração por você. Obrigado. Conheço sua mãe, a gente divide cabeleireiros, seu pai, isso é muito legal. Isso é pra todo mundo, pra todos os jovens se inspirarem, né, porque quando a gente quer trabalhar, a gente quer produzir, a gente quer progredir, independe da família que vem, independe da, né, da grana que tem, ou quer produzir. Isso que eu acho muito importante, eu acho isso maravilhoso demais, que eu te vejo trabalhando pra cacete. Gabriel, essa coisa do ramo alimentício também, né, que não tem muito a ver com showbiz, né, que você mexe. E um outro negócio que eu achei super inusitado, e uma puta sacada, que a coisa de essa... As pessoas ficam, quando você vai colocar um costeiro, aí ficam falando, ah, você tá usando penas. As plumas, as plumas. Você tá usando penas, você tá matando bicho, e você abriu um... ou trouxe pra cá um negócio de vender plumas... Artificiais. Artificiais, que deve estar vendendo horrores, porque hoje as pessoas não estão mais usando penas. É, na verdade, assim, uma das coisas que a gente mais buscou fazendo a beija-flor nos últimos anos foi buscar esse lado de sustentabilidade. Como é que a gente consegue reaproveitar material, como é que a gente consegue reutilizar pra não necessariamente ter que jogar fora alguma coisa, agredir das menores formas o meio ambiente, né. E acaba que o carnaval, ele demorou muito pra pensar nisso. E as plumas, a copuma, ela acabou sendo uma possibilidade, acho que do elemento mais luxuoso que se tem no carnaval, que eram as plumas, que é um ponto de vista técnico pro jurado, fundamental, e pro público também, né, você percebe aquela escola que tem mais plumas e tal. E é uma coisa, até então, muito cara, a gente conseguiu encontrar um produto que ele é reutilizável, que ele não agride o meio ambiente, e que ele é mais barato do que o produto original, né, que eram as penas dos animais. Então, assim, eu acho que isso é uma mudança de chave pros próximos carnavais. Acho muito improvável da gente... Mas já estão usando muito, né. A minha do ano passado, esse ano, eram plumas, né, brancas, lindíssimas, e que fica, e é muito parecido com a... A dificuldade, na verdade, era você reproduzir isso em escala, né, porque acaba que a gente vê muito isso em fantasia de destaque, mas tem escolas que usam isso em fantasias convencionais, às vezes você pode usar isso como um elemento cenográfico de um carro alegórico, de algum elemento que vai ser utilizado no desfile, e a gente conseguir reproduzir isso em escala pra poder atender todas as escolas, poder atender todo o público, até o mundo, fora do carnaval, né, que também utiliza muito essas plumas. Eu acho que isso realmente é uma virada de chave, uma coisa que a gente tá apostando muito aí pro próximo ano. E não dá pra vir sem. Eu ousei vir um ano sem, botei luzes, fiz sei lá o quê, mas parece que você vem igual uma galinha depenada. Aí tem o movimento da pluma, tem toda uma... Sim, tem todo o charme, não dá pra não ter, gente. E alimentos também, né, pra galera fit. Então, isso foi uma história super interessante. Na verdade, a Fits, ela veio de um funcionário meu, a NAD Park, a empresa de gestão de carreira de artistas, que eles fizeram, tinha essa empresa que tinha começado com o objetivo de fazer uma pizza fit, pra uma galera que queria comer pizza, mas a pizza era gordurosa demais, tinha caloria demais. E eles foram fazendo diversas pesquisas pra ir melhorando o produto e aí chegar em pizzas low carb, sem glúten. E eu acabei descobrindo essa história. E no meio da pandemia, o Fábio Porchat abriu uma possibilidade de microempresas, microempreendedores, inserirem as empresas dele dentro desse programa, onde ele selecionaria as três melhores, que ele mais se identificasse e viraria garoto prologando de graça. E aí, pediram ajuda, esse funcionário nosso pediu ajuda pra montar essa apresentação, que é o que a gente faz, o que eu mais gosto de fazer é montar a apresentação, é vender. Esse é o meu negócio, de fato. E aí, a gente ajudou ele a montar isso, junto com outro sócio meu lá no escritório. eles deram entrada nesse programa do Fábio e ganharam. O Fábio Porchat virou o garoto propaganda da FITSA e aí precisava de mais investimento pra investir em marketing, pra poder comunicar que o Fábio Porchat tinha virado o garoto propaganda e poder melhorar o produto, poder aumentar a dimensão da marca, a gente agora, pro ano que vem, quer abrir novas sedes, novas lojas. E aí precisava de investimento pra isso e pra posicionamento de marca também. Aí eu entrei nessa história por causa disso e tô me apaixonando porque tem cases lá, eu adoro projetos sociais, tô muito apaixonado por isso, por questões sociais em geral. E a gente tem cases dentro da FITSA de uma menina de 11 anos de idade que nunca tinha comido pizza na vida dela porque ela tem aquela doença celíaco, né? Que você não pode comer glúten. Então ela nunca comeu uma pizza por conta disso. Ah, que dó. E a gente foi fazer uma entrega pra ela e com 11 anos de idade ela pode comer pela primeira vez uma pizza na vida dela. Então tem uns cases super legais que não é só da questão FIT, E não é só uma questão que a gente também agora a loja fica ali no Orpador perto da Galeria River. A gente tá agora abrindo uma escolinha de surf só de projeto social pra ajudar crianças ali do Cantagalo, do Pavão Flazãozinho a poderem seguir uma carreira dentro do surf que também tá ligada a essa questão do FIT, né? que a gente leva dentro do nome da própria pizza pra poder dar mais oportunidade pras pessoas que precisam, né? Eu acredito muito nessa ideia em todas as minhas empresas sem exceção eu tento levar um pouquinho pra esse lado também. Gabriel, eu fiquei sabendo tá? Que eu amo carnaval então eu fico meio que por dentro das coisas que estavam acontecendo e acabam chegando até mim. Que você foi uma das pessoas que lutou muito pra que o carnaval não fosse adiado. Pra que tivesse carnaval esse ano, tá? Ficou pra 9 e 10 de julho? Ficou pra 9 a 12, né? 11 e 12 desfiles do grupo especial. A gente fala 9 e 10 porque as escolas do grupo especial é... É acesso 9 e 10 11 e 12 desfiles das escolas do grupo especial. E vai ter normal tipo as campeãs e tudo? Quarta-feira é a apuração sábado das campeãs é o mesmo formato. Tá, tá. E se até lá não vier a história da vacina do Covid? Aí vai com tudo aí tem que adiar pra 2022. Mas e todo o trabalho que foi feito? Não, mas aí ele vai ficar pra 2022. Não só o trabalho mas o investimento em empreendimento da TV Globo investimento do governo do estado receitas que a Liga pode arrecadar com patrocinadores nesse espaço de tempo isso vai ter que ser adiado pra 2022. Assim, a gente tá tentando ao máximo fazer esse carnaval em 2021 eu acho que ele é muito importante pro futuro do espetáculo. Acho que pular um ano pode ser crucial em alguns aspectos esse carnaval vem de alguns anos já de crise financeira de problemas de pagamento de funcionários que não recebem em dia de fornecedores que não recebem da forma que gostariam de receber e eu acho que esse pessoal todo ficar um ano sem trabalhar eu vejo duas saídas ou eles vão encontrar outra coisa pra fazer da vida e dificilmente vão voltar a trabalhar com carnaval ou eles vão morrer de fome porque eles vão ter dinheiro. Isso é fato. Então é muito muito importante que a gente consiga fazer esse carnaval em 2021 se Deus quiser a gente vai ter essa vacina e a gente vai conseguir fazer. Você chegou a ameaçar nas redes sociais tipo eu largo mão do carnaval caso não aconteça esse ano? Não era caso ele não aconteça se não tiver vacina eu sou o primeiro a falar que não tem que ter acho que a primeira coisa que tem que se prezar é pela saúde das pessoas mas na liga se discute carnaval não se discute saúde é óbvio que você tem que entender os fatores externos para tomar suas decisões mas você não pode discutir se e quando vai ter vacina você recebe essa informação de fora dentro da liga e o que aconteceu é que eu fui buscar essas informações eu fui na Fiocruz eu fui no governador eu tive com o deputado Luizinho que é o presidente da sessão externa da Covid-19 em Brasília então assim eu fui buscar essas informações para ver se era possível ou se não era quando eu vi que talvez fosse possível a gente precisa começar precisa tentar se a gente não tentar agora se a gente chegar em março e perceber que dá não vai dar tempo de fazer então você precisa ter um tempo de planejamento e graças a Deus com o pouco de tempo que eu tenho no carnaval eu sei quanto tempo demora e a dificuldade que você vai para fazer um carnaval então eu entendi o momento que você tinha que realmente botar os presidentes na mesa e falar e aí vocês vão querer fazer carnaval e os 12 presidentes sem exceção votaram por querer fazer o carnaval dentro de uma plenária e a liga demorou para passar essa informação demorou para passar para a Globo demorou para passar essa informação para o público em geral então ficou naquele cenário de incerteza de uma coisa que já tinha sido decidida então o meu ponto era se isso já foi decidido e se dentro da liga a plenária soberana se isso não for acatado se isso não for respeitado perdeu-se todo o motivo de estarmos aqui porque parecia que você ia para a liga para discutir se ia ter vacina quando ia ter vacina isso não cabe a nós discutir cabe a gente discutir carnaval que a gente sabe o que fazer então essa ameaça que eu fiz uma ameaça foi quase uma coisa tipo estou tentando o máximo aqui e não estou nem tentando também sabe estou querendo desistir antes de tentar então o que eu estou fazendo estou perdendo meu tempo nisso aqui isso que eu não estava muito satisfeito mas assim acho que é persistência acho que é uma palavra que eu carrego muito comigo persistir 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 que uma hora vai chegar lá e um pouquinho a gente vai conseguindo concretizar a ideia de fazer o carnaval em 2021 se Deus quiser ele vai acontecer e outras mudanças que a liga tem que fazer ainda Gabriel você é um bebê perto daqueles daquela galera toda os presidentes das escolas de samba a galera que faz carnaval desde sempre você vem com o teu sangue nos olhos com a tua jovialidade com a tua vontade de fazer e consegue reunir essa galera para que se discuta algum assunto você acha que se você não fosse filho do cara mais o dom do carnaval carioca eu vou dizer porque um pouquinho que eu entendo de carnaval por mais que seja modéstia diga que não Anísio Abraão é o papo do carnaval carioca é o cara que fez os maiores carnavais da história do carnaval você acha que essa coisa deles sentarem e te ouvirem também é porque sabe que você é cria de Anísio eu acho que eles só me engoliram por isso acho que senão já tinha ralado dali há muito tempo não tenho a menor dúvida disso mas assim também é entender a posição que você tem dentro da sociedade dentro daquele momento para poder fazer o que você pode fazer de melhor eu acho que se não fosse filho do meu pai não teria essa oportunidade e para o mundo do carnaval se eu não fosse filho do meu pai não quisesse fazer isso não estudasse para isso não corresse atrás disso não teria nem a chance de poder melhorar o todo eu acredito eu soube também que em 2017 você chegou para uma pessoa do Rock in Rio para tentar levar ele para uma profissionalização da Liesa é uma bagunça um órgão tão importante não é uma bagunça muito longe disso porque olha só eu ouvi dizer que ainda vende ingresso por fax ainda existe fax? eu fui falar isso como é que faz fax? eu nem sei mais usar um fax um dia eu usei um fax mas não lembro como é que alguém vende o ingresso pelo homem vende o ingresso tudo, tudo, tudo negócio passando como é que é isso Gabriel? em 2017 quando eu decidi começar a falar uma coisa ou outra de carnaval eu dei uma entrevista que eu falava que se o carnaval não mudasse ele ia acabar na época aquilo foi a primeira vez que eu recebi crítica de fora na minha vida de pessoas que eu não conhecia que tipo de pessoa? se eu entrava na internet para ver os comentários daquela entrevista o pessoal estava falando que era o filho mimado do Anísio querendo mandar em tudo é o que eu escuto normal, faz parte não deixo de ser também não me escudo dessa posição de filho de Anísio não mimado é, uma mimado um pouco também tenho uma vida maravilhosa só posso agradecer por isso mas também procuro criar as minhas necessidades mas você argumenta com não coisas que fora da realidade por ser mimado não, não eu acho que no ambiente de trabalho não cabe você ser mimado cabe você ser coerente eu aceitava assim as críticas de forma geral quando eu falei isso muita gente me criticou e eu insumiei essa questão do fax eu falei uma das coisas que são bizarras dentro da liga é o fato de que se vende ingresso por fax e aí o povo do Samba bateu em mim o pessoal mas se apegou muito a essa ideia e fala-se muito nessa ideia de que vende ingresso de fax até hoje e é um fato não é mentira vende-se mesmo mas assim são várias coisas que tem meio de bizarrices que acontecem na liga que não é que é desorganizado ou que é uma loucura ali dentro longe disso a liga é uma empresa organizada ela é você montar um carnaval e fazer um carnaval da forma com que a liga faz com pouquíssimos funcionários é uma loucura se você entrar no Rock in Rio você vai ver funcionário pra caramba você vai ver gente pra caramba trabalhando você vai ver terceirização de setores fundamentais como por exemplo vendas Rock in Rio não faz venda própria ele terceiriza a venda o carnaval não o carnaval ele faz tudo sozinho então assim existem empresas no mundo que elas investem bilhões de dólares por ano pra garantir segurança do cliente que tá comprando na internet pra garantir parcerias com rede de cartões de crédito formas de pagamentos diferentes pra garantir qualidade da sua experiência de compra do ingresso o maior espetáculo se é o Alberto da Terra tem que existir uma é lógico mas aí que eu entro os meus questionamentos então será que a liga que tá certa em não ir atrás dessas empresas que só fazem isso e que ele acha que ela vai fazer melhor do que o resto são uma série de questionamentos que eu fui ponderando também fui entendendo o outro lado da história no início era muito aquela vontade de mudar radicalmente que é assim pra fora de alguma forma quando a gente vê algo que a gente não concorda mas acho que com o tempo eu também fui amadurecendo entendendo como lidar com aquilo ali que no fundo é uma politicagem que você tem que fazer também e fui melhorando a minha relação entendendo cada vez mais podendo me aprofundar mais nos assuntos pra poder falar com mais propriedade poder vislumbrar soluções melhores e eu acho que cada vez mais se aproxima do momento que a liga vai mudar de fato eu acho que esse entendimento ele já é geral dentro da liga se fala abertamente sobre isso nas plenárias alguns presidentes de escola são mais incisivos em relação a isso onde no passado ninguém nem tocava nesse tipo de assunto parece que quando eu falei disso a primeira vez eu estava falando um absurdo do mundo e hoje você vê recentemente várias e várias entrevistas várias pessoas concordando com o fato que se o carnaval não mudar ele vai diminuir vai cada vez ficar menor o que não é o objetivo da festa porque tudo tem que se adequar como que o carnaval não vai precisar se adequar tem que ir Gabriel a sua relação com o Castanheira Jorge Castanheira como é que é? é boa acho que assim são duas relações diferentes uma relação pessoal o Jorge me conhece desde que eu nasci eu tenho um respeito uma admiração e um carinho por ele gigante é um amigo da minha família agora como profissional presidente da liga eu já fiz algumas críticas a ele ele está saindo esse ano na verdade a gente tem uma eleição que é marcada para abril que provavelmente vai ser adiantada por conta do carnaval ter mudado se ele acontecesse em fevereiro ele faria o carnaval em fevereiro aí fecha as contas da liga e abre essa eleição em abril como o carnaval mudou para julho a gente entendeu lá dentro da liga e ele mesmo entendeu que faria sentido adiantar essa eleição até comentou que ela poderia acontecer em dezembro mas acho que em dezembro não deve acontecer em janeiro fevereiro do ano que vem então você deve ter um novo presidente depois de 14 anos aí exercendo o poder no próximo carnaval isso porque o Jorginho também falou em plenária que ele não é candidato à reeleição então por isso que eu estou e você se candidataria? não me candidataria eu nem posso me candidatar porque você ser candidato na liga você tem que ser benemérito eu não sou ou então tem que ser vice ou presidente de uma escola que esteja na liga há mais de 3 anos tem isso lá no estatuto mas assim eu não tenho como eu ser presidente da liga ainda eu tenho muita coisa para aprender muita coisa para fazer na minha vida pessoal é eu tenho minhas empresas o carnaval eu não ganho dinheiro nenhum para estar ali na beija-flor muito pelo contrário eu faço aquilo ali por amor mas eu tenho as minhas obrigações e hoje em dia graças a Deus eu tenho uma equipe brilhante ali dentro que me dá esse respaldo para poder trabalhar nas minhas empresas você tem um nome? usaria falar o nome do seu agrado? acho difícil acho que tem algumas pessoas ali que podem ser presidente da liga mas eu acho que a figura do presidente na verdade ele vai encortar menos acho que o que realmente é fundamental é que essa chapa nova ela tem uma estrutura organizacional diferente da chapa atual eu acho que o que falta para a liga primeiro é mudar a base mudar a base da empresa o que é isso? como é que funciona a liga hoje? vamos dar exemplo para ficar mais fácil para o pessoal entender hoje você tem um departamento comercial que basicamente vende patrocínio você relaciona com os parceiros do carnaval e você tem um departamento de vendas são departamentos que eles estão em lugares diferentes eles mal conversam entre si e não tem ninguém que una eles por exemplo se você pegar uma empresa não vou dizer nem as mais atuais não mas empresas um pouco mais modernas assim a gente pode dizer são departamentos que eles estão dentro de um departamento maior de marketing então eles tem que conversar a comunicação também está ligada com esses departamentos porque a forma com que você vai vender depende da forma com que você vai se comunicar da forma que você vai vender para o seu patrocinador depende da forma que você vai comunicar para o seu público o que aquele patrocinador está fazendo dentro do seu espetáculo e essas áreas elas não se comunicam dentro da liga eu estou dando um exemplo mas são diversos sim, mas eu diria então que a Liga está com um problema para escolher esse próximo presidente estruturalmente ela vai ter que mudar mas eu acho que essa mudança vai acontecer isso já é uma coisa que é discutida dentro do conselho da liga sei disso que meu pai faz parte desse conselho então assim eu acho que essa mudança ela vai acontecer acho que esse próximo presidente ele entende também que essa mudança quem ali sentar na cadeira quem se expor para sentar ali já vai chegar com o entendimento de que isso é fundamental porque você teve enfim o carnaval acabou sofrendo por não fazer essas mudanças sofreu principalmente financeiramente o que gerou essa crise toda que se gera no carnaval não é uma crise tão complicada de se resolver não mas assim ela precisa de vontade precisa de gente que gosta de estar ali que saiba o que está fazendo ali também não que as pessoas que estão ali não saibam mas tem que se adaptar ao mundo atual eu voltando para a Beija-Flo eu lembro que a Beija-Flo tinha um histórico de que não gostava de artistas na escola por exemplo tem a Cláudia Raia que é uma figura que faz parte da Beija-Flo desde sempre aí veio junto o Edson e agora o Enzo que sempre participou sempre fez parte da bateria e tal mas somente a família da Cláudia Cláudia é marido e filho e aí acho que de uns dois anos para cá eu comecei a ver outros artistas e tal isso tem a ver com você? acho que um pouquinho também na verdade o meu pai diz que no passado se tinha muitos artistas até na época que a Cláudia chegou na Beija-Flo tinham-se muitos artistas mas aí ele fala que começava a gerar muito problema era muita demanda muita loucura ele que precisava focar precisava focar na comunidade precisava focar meu amor foram 12, 13 anos de grande rio olha o que eu chegar a falar Jaira pelo amor de Deus o que essas criaturas estão fazendo mas o Jaira gosta o Jaira é noveleiro então ele gosta de artistas de novela na Grande Rio mas é um amor passa naquele canal e você vê a confusão que é é um horror e aí ele falou ele entendeu que dentro da questão de carnaval dele técnica de carnaval tinha que dar mais valor para a comunidade eu acho que a grande virada de chave da Beija-Flor vem quando ele começa a despertar esse olhar e entender a importância da comunidade e isso que depois todas as escolas acompanharam inclusive a própria Grande Rio mais recentemente mas não é que a Beija-Flor tenha foco nos artistas longe disso foco é 100% na comunidade surgiram alguns artistas no enredo de 2018 mas que estavam super na minha opinião super bem colocados em seus devidos lugares a participação da Jojo foi importantíssima eu não lembro mais tinha um simbolismo os artistas e aí a Jojo não é aquele bando de artistas jogado em qualquer lugar querendo aparecer mais que a escola a Jojo criou esse link com a escola então pô ela é Beija-Flor doente a gente tem o maior prazer em ter ela ali ela com certeza vai estar no desfile do ano que vem a gente tem a Isabela Santoni que nasceu em Nilópolis então acabou que eu conheci a Isabela ela me contou essa história que ela era apaixonada pela Beija-Flor que ela ia para a casa da Beija-Flor desde criança que a família dela toda era Beija-Flor e me pediu eu falei óbvio mas aí ela tem um reconhecimento tá dentro do nosso escopo ali não é você pegar um artista do nada e botar ele pra desfilar os outros artistas que vão eles vão pra curtir o ensaio porque o ensaio hoje em dia é badalado pra caramba a gente fez um trabalho aí de uns últimos três anos de realmente levar uma galera legal pra Nilópolis quinta-feira então virou um programa cool você tem a galera com grana vindo de fora do Rio que vai pra Nilópolis na quinta-feira beber e ouvir samba e aí acabou que alguns artistas também gostaram do ambiente lá e acabou indo acabou virando um ponte assim nosso camarote era você Fenômeno e Carol Sampaio aí eu soube que o Fenômeno saiu o que houve? ele comprou um clube na Espanha e no meio desse processo nosso de estruturar o camarote no segundo ano dele com a gente já foi muito complicado dele estar presente porque o clube tava demandando muito dele e era o principal projeto da vida dele ele explicou isso pra gente e a gente entendeu que então fazia mais sentido eu e a Carol a gente focar naquilo ali ter outros parceiros com a gente pra estruturar o camarote e dar atenção que realmente precisava aquele projeto acontecer mas a relação é maravilhosa inclusive tenho certeza que quando ele vier pro carnaval de novo ele vai falar com a gente não tem a menor dúvida disso hoje só tá você e Carol não tem mais sócios no camarote tem o Santiago tem o Irã tem o Michel que trabalha com a Carol tem o Rodrigo também tem algumas pessoas que ajudam a gente a fazer aquilo Gabriel isso é mais prazer do que outra coisa dar dinheiro porque eu vejo todo mundo quer entrar de graça todo mundo quer ser convidado então assim não é um a gente teve não é mais por prazer o início foi muito complicado foi muito complicado a gente acabou aprendendo muito nesse último ano de fato foi o nosso melhor ano mas não é pra mim não é uma questão financeira o camarote eu sei que não vai mudar a minha vida o camarote mas é óbvio é um negócio ele tem que estar louco se não der não faz sentido mas é muito mais interessante pra mim ter um lugar pra trazer pessoas que eu acho interessantes pro carnaval pra valorizar a festa do que unicamente pelo dinheiro acho que primeiramente eu penso em eu penso na época que o carnaval recebia o Maradona recebia a Madonna recebia as principais atrações do mundo eles vinham pra ver o desfile de escola de samba o que você acha que é difícil agora não tem mais isso no passado você tinha primeiro um apoio público absurdo você tinha um carnaval muito bem estruturado pra época você tinha eu acho que os bicheiros na época foram fundamentais pra isso no auge deles ali eram pessoas que gostavam de festa então eles faziam festa de carnaval o ano todo isso acabou você não vê o pessoal que tá na liga hoje fazendo festa o tempo inteiro você não vê fomentando a cultura o carnaval o ano inteiro é única exclusivamente na semana do carnaval ali em fevereiro e um festival desse tamanho ele não sobrevive só de uma semana não é a loucura tão grande de entrar em cena sem fazer um ensaio sabe exatamente de não ter tido os ensaios técnicos vai exato acho que era o ambiente que foi criado naquela época eu acho que esse ambiente ele é super possível hoje em dia só precisa que tenha as pessoas ali que queiram fazer isso que tem essa interação com o poder público que é fundamental não tô falando que o poder público tem que dar dinheiro pro carnaval não mas ele tem que ser parceiro do carnaval como ele tem que ser parceiro de qualquer grande festival que aconteça em qualquer lugar do mundo quando a gente faz aqui uma entrevista falando de carnaval por exemplo eu trouxe aqui no carnaval eu trouxe o Milton Cunha trouxe as rainhas trouxe a sua a Raíssa Raíssa é e aí vem tem muitas críticas ah porque o carnaval não é prioridade é porque a saúde é prioridade é porque a educação é prioridade a gente sabe de tudo isso a gente não tá falando que não é a gente só tá falando da importância que é o carnaval para o Rio de Janeiro ele fomenta dinheiro sim ele fomenta emprego ele fomenta cultura em 50 e tantos minutos quanto é? 50 minutos de desfile? de desfile 55 55 minutos não 65 65 minutos de um desfile se você prestar atenção e não ficar doidão bêbado caindo ou passando a mão na bunda dos outros no camarote se você prestar atenção ali conta uma história que você vai estudar não sei quanto tempo para entender então carnaval é cultura sim não adianta dizer que não é porque é e eu acho que tem que ser levado muito a sério sim também você como conselheiro né na hora que tem que dar esporro você dá mesmo tipo se tiver que chamar o neguinho da beija-flor e a selminha na chincha você chama? por exemplo não esporro não não posso dar esporro ninguém ali muito contrato de falar sério todo mundo todo mundo nascer acaba que por mais que a gente não queira misturar as relações elas se misturam não tem jeito sim mas assim eu tenho várias conversas sérias com eles o tempo todo e eles me escutam muito como eu escuto eles demais como eu sei que eu posso contar com eles para qualquer dúvida que eu tiver eu acho que isso que é fundamental para mim dentro do barracão não só com o neguinho com a selminha que são as figuras mais emblemáticas da escola mas toda a equipe de carnaval ali para mim para mim a formação tem sido fundamental minha relação com o Lousada é maravilhosa eu sou fã dele eu fui rainha de bateria do Lousada Lousada é maravilhoso é então assim isso para mim tem sido muito bom eu procuro o máximo trocar essa ideia com eles ali e enfim sempre ganhar conhecimento passar também visões diferentes a gente tem vidas diferentes gerações diferentes então acho que a gente se engrandece quando a gente troca mas sempre foi muito proveitoso nunca tive nenhum problema desse tipo falando de neguinho eu lembrei que outro dia eu li uma coisa bizarra no Google que o Google tinha tirado o nome neguinho da beija-flor porque não pode mais usar o nome neguinho eu fiquei sortada eu falei que vai ser o que agora gente é nome próprio está na identidade dele trocou tudo está na identidade querem tirar a identidade neguinho da beija-flor entendeu mas é bizarro isso isso não aconteceu não né gente está lá mas o Google não vai tirar não está na identidade gente morram ai meu Deus do céu está namorando? não não tem tempo para namorar? não tem uma pandemia é mais difícil acaba que você sair conhecer gente fica muito ali na base da internet para que você namorou na pandemia não bota a culpa na pandemia não eu conheci antes comecei antes foi tudo antes da pandemia a pandemia foi é a pandemia foi fundamental para dar um para acabar mas é mais complicado na pandemia mas eu também estou em uma fase que estou bem sozinho estou curtindo está curtindo nem fala a turma do Gabriel imagino que deve estar curtindo muito mesmo o Gabriel tem uma polêmica em relação ao nosso camarote nosso camarote é o nome do camarote dele gente que o som é muito alto os outros camarotes eu não sei se é os outros camarotes promovem essa 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 confusão aí pela concorrência não sei mas tem isso de que o seu camarote o som vaza para o Sapucaí vaza para os outros na verdade essa polêmica em cima do camarote ela surgiu desde antes do nosso camarote existir com esses camarotes que já tinham as boates os shows dentro deles o nosso camarote tinha 3 anos mas esse formato deve existir há uns 6, 7 anos pelo menos e era uma polêmica que o som vazava ou para a Sapucaí ou vazava para a arquibancada atrapalha o público para assistir ou ouvir o samba eu acho que hoje é difícil eu confesso que a gente não tem relatos na Liga de vazar o som para a Sapucaí mas ainda existem relatos do som vazar para a arquibancada inclusive a Liga fez um contato com o Ministério Público para resolver esse problema porque de fato o que acontece é os camarotes eles pagam um valor muito alto para a Liga para estarem ali eles arcam hoje com cerca de um quarto do custo da festa do custo das escolas cerca de um milhão e meio um milhão de reais por escola que os grandes camarotes juntos né bancam dentro do carnaval hoje e acaba que a Liga ela autoriza esses camarotes a fazer a boate dentro deles ela oferece essa infraestrutura que na verdade em alguns casos não é nada não é nada eu vou dar meu depoimento pessoal gente que graças a Deus eu sou convidada para todos os camarotes e nos últimos três anos eu fui musa do arcoador mas eu devo dizer que assim em termos de estrutura de palco de tudo o seu camarote é o que realmente compensa pagar e ir porque a estrutura é melhor a gente investe bem a gente investe muito bem ali mas acaba que a gente tem alguns fatores que são muito limitantes eu sou obrigado a construir uma estrutura de tubo ali do zero literalmente do zero se você chegar lá hoje só tem um chão não tem mais nada além disso e eu tenho que construir tudo para cima porque embaixo o público tem que passar todo ano montar e desmontar eu tenho uma empresa que eu consigo montar com eles porque quem monta o resto é sapucaí é difícil entrar de saída na sapucaí a logística então você fica muito limitado ao que você realmente pode ter de fornecedores a gente está com uma boate que é atrás de uma arquibancada e a gente paga para isso eu pago a liga para ela me oferecer isso e assim se o som vaza a gente até investiu mais nesse último ano em cenografia para criar coisas para o som não vazar para a arquibancada mas a liga que tinha que me oferecer uma estrutura melhor porque eu estou pagando por aquilo ali não só eu como todos os outros camarotes não é só o nosso que tem esse problema vários tem esse problema vários são citados em alguns inquéritos que a liga responde porque não são os camarotes mas aí quando vai um artista para o seu ele é um palco que é alto palco que é grande agora nos outros camarotes dá dó de você ver artistas de altíssima garbo e elegância vamos dizer assim porque eles investem numa galera por exemplo eu vi o Léo Santana foi no arboador no último camarote a cabeça do bichinho estava batendo não tem estrutura nenhuma só o Léo invadiu o palco inteiro então é triste para o artista e é uma vantagem também do nosso essa de montar desmontar porque eu consigo fazer o pé direito alto e aí você entra num outro problema só para cair para você fazer obra só para cair é um perrengue porque é tombado não é fácil como é que você faz obra para melhorar acústica não pode mexer ali não pode mexer aqui então acaba que até os outros camarotes eles têm esses fatores limitantes do tipo não posso construir um palco direito não posso quebrar um andar para fazer um palco não pode fazer nada então isso é uma questão que tem que mudar tem alguém que vai ter que uma hora pensar assim como é que a gente melhora a estrutura física da Sapucaí e aí não é só de camarote não é entrada e saída de grande público que é uma bosta ali é todo o funcionamento da Sapucaí quando chove alaga tudo tanto no meio da Sapucaí quanto atrás nos corredores o conforto para o cara que está na arquibancada é concreto você senta no chão para ver o desfile então assim tudo tem como melhorar em termos de estrutura e o espaço é da prefeitura então você tem que trabalhar em conjunto com a RioTour entender um modelo que possa funcionar talvez trazer investidores de fora mas agora entrou o Eduardo e o Eduardo é do carnaval ele é eu acho que ele vai ajudar vocês eu acho que vai ser vai ser um grande parceiro para a gente conseguir reestruturar o carnaval fazer o carnaval ser grande e eu acho que o carnaval ele tem um simbolismo muito grande para a cidade do Rio de Janeiro a gente tendo um carnaval grande bem fomentado bem falado pelo Brasil é um ponto alto para o Eduardo conseguir voltar a crescer a nossa cidade para a nossa cidade ficar bem falada no Brasil e no mundo no mundo também traindo os turistas e dinheiro para cá eu moro no Rio de Janeiro e eu quero continuar morando aqui mas eu acho que isso aqui é um centro cultural muito grande e o Rio de Janeiro ele perde isso ele perdeu a graça ele perdeu o glamour o festival de cinema tem que voltar os grandes festivais o Rock in Rio não pode deixar de existir o carnaval tem que crescer cada vez mais eu sou a favor disso porque é o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro é esse lugar entendeu? é para isso o Rio de Janeiro é isso que faz o Rio de Janeiro ter graça sem isso o Rio de Janeiro fica morto fica apagado mulher dos sonhos o nosso bate bola mulher dos sonhos mulher dos sonhos acho que tem que ser parceira acima de tudo tem que ser uma troca acho que um relacionamento você tem que um se encaixar na vida do outro não é ser a gente para mudar mas para melhorar crescer junto um desejo um desejo ver o carnaval grande de novo um arrependimento acho que eu não me arrependo de nada não aprendo com meus erros e vou evoluindo nem fudendo o que você não faria nem fudendo? eu não deixaria de ir para um carnaval nem se eu tivesse muito chateado com tudo eu tivesse eu ia ficar na janelinha vendo nem fudendo eu deixaria de ir ai meu Deus do céu eu ia dar maca Gabriel esperando eu vou acabar eu passei pelo Gabriel Natália no último o Gabriel morto assim eu falei ai meu Deus está muito cansado acho que o último dia a gente não dorme está ali complicado semana do carnaval esse ano então eu não dormi nada eu fui em tudo que tinha para ir no carnaval eu fui trabalhei curti aproveitei fiz tudo que estava para fazer e a gente desavisado no meio do covid sorrindo para a cara do perigo na lata deixa um recado aí na lata para a galera que acha que carnaval não é uma brincadeira séria é sim gente para a galera aqui do na lata para a galera que gosta do carnaval para a beija-flor que vai estar ligada aqui porque eu sei que a galera gosta do na lata na lata para quem fala alguma coisa negativa do carnaval eu acho que o mais importante é a gente entender que quem gosta e quem não gosta da festa é afetado por ela positivamente entra dinheiro para o estado entra dinheiro para a prefeitura entra turismo no nosso Brasil então fomenta a cultura e dá dinheiro para as outras áreas que são muito importantes dentro do nosso país é o maior retrato que a gente tem do país no mundo é o carnaval então a gente tem que fomentar isso a gente tem que falar bem disso e trazer as pessoas para cá para assistirem isso para fomentar o lado positivo do Brasil é isso aí gente então curtam se inscrevam no canal vai parou nesses 2 milhões de 400 não sai mais João estou doida para ver 3 milhões de inscritos aqui mulher são 7 anos de luta Natália 3 milhões de inscritos por favor curtir comentar entendeu mandem e-mails para o Gabriel fax para o Gabriel que ele está solteiro obrigada viu meu amor obrigado a você sucesso e um beijo no seu coração para a gente outro para você eu estou animada de saber que tem sangue nos olhos para a gente melhorar esse carnaval eu disse que eu vou voltar no carnaval um dia Natália quando eu for em enredo nem que eu pague ele é o intendente magalhães intendente magalhães você é enredo daquele blog da intendente magalhães Andrana está falando isso agora quando chegar em julho ela vai estar lá só para cair assistindo sempre de espectadora assim mas não dá mais para atravessar Gabriel não dá para ser baiana porque eu tenho labirintite e musa não dá mais estou velha para isso beijo gente